Ô vacilão, no link aí na descrição tem o Loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Pati, sejam muito bem-vindos à nossa ranqueada diária de Rocket League, jovens! Sim, vamos que vamos que o bagulho vai ser louco, na real, eu vou parar de jogar só nesse dano e vou começar a jogar doubles, vou começar a jogar duplas, velho, eu não sei, deu vontade, é isso aí, vamos pra partida, eu vejo vocês daqui a pouco. Beleza, é isso aí, 2x2, agora a nossa participação é mais importante do que nunca, entramos com o Matt Swatter e ele já largou a bola aqui, caralho! Tá, não consegui já sair mal pra caralho, pegar esse turbo aqui, opa, a gente tem bem mais espaço pra criar no 2x2, jovens! Bem mais espaço pra criar, o Matt Swatter já roubou o meu gol, mas é isso aí, deixa eu mandar um nice shot, ó o maluco falou comigo e me conhece! Oi, 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 oi! É isso aí! Yo! Então é isso aí, mano, foi que foi, vamos manter aqui, ó, agora o Matt Swatter tem que ir na bagaça, foi pra cima, beleza! O 2x2 aí já tem mais espaço, cara, eu acho que isso é uma boa pra treinar, alguém tinha me falado que 2x2 é bom pra treinar chute e tal, todas as jogadinhas você consegue treinar um pouco mais, você tem um pouco mais de espaço, né, depende um pouco menos do time, digamos assim. Aliás, o time depende um pouco mais do individual de cada um. Boa, garoto! E aí, foi boa, velho, a gente começou bem, quer dizer, se ele estivesse no outro time, talvez ele estivesse puto, mas por enquanto tá dando tudo certo, né, jovens? Olha aí, ó, 2x0 pra equipe do Patoffi, vamos que vamos, tô gravando sim, Matt Swatter, não, tô gravando sim, bro! Fala com o cara, né, velho, não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá acontecendo. Ô, garoto, mete o ar, você quase fez mais um, rapaz, aí sim, velho. Tô gravando, mano, depois vocês verem lá, nós. Ô, beleza, tirei a bola dali, ai, meu Deusão, piricara, que da hora, né, jogar 2x2 a gente realmente tem bastante, mas já tem tempo que eu não jogava 2x2, mas... Ah! É bem difícil, né, porque realmente o time conta muito com a participação individual de cada um. Ah, errei, errou! Puta, eu joguei pro meu gol agora ainda, pra piorar. Ah, consegui devolver a bola, beleza. Os caras chegaram no contra-ataque muito bem, o Matt Swatter tirou o melhor aí. Ah, se eu pego essa bola, mas beleza. Ah, o jogo tá bonito, jovens, esses dois realmente jogam muito melhor. Olha aí, a bola indo pro gol, tá perigosíssima, chegou o Patifi tirando o gol tudo, jovens. Errei de novo, ah, 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 e caralha. Aqui, 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 ó. Se eu chegar aqui agora... Ah, garoto, foi quase. Calma, posiciona, pega o Turbettes. Boa jogada, bola no ar. Não foi agora, calma, gente, vamos voltar. Ai, meu nariz tá coçando, meu nariz tá coçando no meio da partida, sempre assim. Cara, é agora, é agora, é agora. E aí, mano? Eita, cuzão! Bora que vamos. É agora, é agora, é agora. Caralho, caralho, estamos na briga hard aqui. Aqui, ó. Oh! Ah, tem teu de brindo de black ali, mas não deu. Não deu. Tira da linha. Ai, meus jovens. Ai, o brother, na hora de bater, bateu errado. Vamos jogar pra cima. Eu não entendi. O Matt, agora que você falou, vou falar pelo vídeo. Eu não entendi nada que você falou. Essa é a real. Eu não sei se na edição talvez eu escute, mas agora eu não escutei nada. Não entendi nada, meu filho. Mas é isso aí, tamo junto. Muito obrigado por acompanhar o canal. E agora... Boa, meu... Ai, garoto. Pensei que ele ia conseguir chegar batendo ali, mas o brother chegou junto tirando. Calma, aqui eu tô num ângulo péssimo. Acalmou, posiciona, jovem. Beleza. Não deu a tirada. Alguém chega aí. Boa, Matt Waster. Ai, meu Deus. Bola boa ali, de Black dominou. O Matt Waster chegou batendo. A gente tá indo muito bem, velho. Ah, garoto. Caralho, eu não fiz nada, né? Mas o Matt Waster fez... Boa dos caras. Ih, cuzão. Deixos dois é foda, hein, velho. Fica embaçadíssimo o jogo. Caralho, não podia ter errado aquela ali, hein. Culpa minha. Mais forte. Mais forte esse gol aí, velho. Caralho, eu sou o pior jogador da partida. O que menos fez ponto. Mas eu tô feliz, velho. Realmente dá pra jogar muito mais, assim. Vamos pra cima. Ah, não consegui, velho. Eu queria já pegar nessa bola aqui. Naquela batida cabulauzer. Ô, garoto. Que domínio. Vocês viram que eu fiquei até em silêncio aqui, né? Que foi tipo um... Opa, opa, opa. Ó, deu um totazinho ali, ó. Ó, ó. Olha esse domínio. Olha esse domínio. O Juba ali chegou a explodir no amiguinho. Mas o amiguinho já tava dando cobertura ali. É isso aí, porra. Abrimos. Dois... Três a um, velho. O placar ficou bom pra nós. Agora, pera atenção. Uh, garoto. Eu queria pegar um pouquinho depois dele ali. Bicicletinha. Só pra ajeitar. Bola no meio. A chance é boa, hein, jovens. Ah, não é não. Calma, vamos voltar aqui pro gol. Boa match, Waster. Dominou. Bateu. Por cobertura. Que golaço, garoto. Que golaço, leque. Meu Deus. O que que foi isso, hein? O que que foi isso, rapaz? Match Waster ali, ó. Bola paradinha. Daquele toqueiro. Golaço, golaço. Cara, tô nervoso. Não fica nervoso não, Juba. Não fica, Juba. Vai, Match Waster. Vai pra cima. Chega batendo, meu garoto. Uh, rapaz. Cara, eu vou jogar mais 2x2, mano. Os caras ficam nervosos quando jogaram contra mim. Ah! Quase fiz gol contra, velho. Caralho, quase fiz cagado aqui. Ainda bem que o brother... Ah, olha só, velho. Caralho, tá foda. 4x2. É daquelas partidas que rola gol pra caralho. Porque não tem goleiro, né? Não tem defesa. Pô, fica muito louco o jogo assim, velho. Vou jogar só 2x2 agora, na real. Mó divertido, mano. O 3x3 é mó tensão. Aqui fica mó bacana. Eu tô feliz, Jovem. Eu não sei vocês. Se você tá feliz, deixa o seu joinha aí, seu favorito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Ah! Todo mundo tentou muito depois ali. Caraca, velho. Tá muito legal jogar 2x2. Gostei, gostei. Estou me divertindo. Bola na área. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Ah, velho. Minha nariz tá coçando pra caralho. Vocês devem estar percebendo por causa da facecam o tempo inteiro. Caralho, parece que sei lá, mano. Não sei o que parece. Tem uma rola no meu nariz. Não sei, porra. Ai, caralho. Esse aqui eu consegui pegar. Se não, a bola foi boa. O cara vai fazer o gol. Caralho. 4x3, velho. Falta um minuto, jovens. Que perigo. Que perigo. Não pode ser uma virada dessa. Dos inscriptos. Bora. Aqui eu vou ter que ruxar na bola. Vai. Caralho, velho. Todo mundo bateu. A bola ficou parada. Boa. O garoto tirou ali. Ai, ai. Ai, ai. Aquela ajeitadzinha. O brother bateu pro gol. Bate o Aster. Mano, o Vandaliz não para de coçar, velho. Que inferno. Ah. A virada. Virada não. Para. Não é pra virar. Para. Me segura. Vou botar nada. Se eu perder, o vídeo vai ficar em off. Meu Deus. Tira daí, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bom, o Matt Waster ali vai fazer mais um. Olha aí. Olha aí, garoto. Segura o Matt Waster, rapaz. Você tá maluco, hein, viado. Vamos, vamos, vamos. Moleque, jogaram muito. E o meu nariz não para de coçar. Um segundo, velho. Ele não tá coçando por ele. Ele tá coçando por fora, velho. Que ódio. Que ódio. Ai, meu Deus. Vamos lá, Tsubi. Tsubi. Opa, aqui, ó. Vou parar um pouquinho aqui, ó. Ó, ó. É isso aí, garoto. O brother bateu a bola em mim. A gente conseguiu levar essa vantagem. Bola no campo de defesa dos adversários. Olha isso. Ó. Boa, garoto. Muito obrigado. O cara quer aparecer no vídeo, hein, jovens. Ele deu um é nóis ainda ali, ó. Aí sim, hein, mano. Olha só. Prazer é meu, viado. Tamo junto. Que o bagulho é louco mesmo, doido. Que da hora. Jogar com 5, tá na hora. Pô, jogar só 2x2 agora, na real. Muito foda, muito foda. Gostei pra caralho. Me diverti, me diverti. Absurdos. Absurdos mesmo. Ah! Bola perigosíssima. Foi pra fora. 10 segundos. É pra acabar. É por não disparar de acabar. É 6. É 5. É 4. É 3. É 2. É 1. Acabou, jovens. É isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha. Clica com o comentário. Que o Matt Raster é uma lenda. Que jogou muito. Muito obrigado, pessoal do outro time aí também que participou. Olha, ganhou o meu equipamento novo aí. O Jblack e o Juba. Tamo junto, molecada. É nóis. Beijo no bocô. Até a próxima aí. Fui. Tchau. Tchau.